Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Anime Champions, ou melhor, Anime Simulator, Anime Fighter, Simulator 2, é a mesma coisa basicamente. Ele é o Anime Fighter Simulator 2, cara, é isso mesmo que você ouviu, é uma cópia, é uma cópia não, calma, é um aprimoramento. É porque os dois são no mesmo dono, né, ou era no mesmo dono, né, até que um dos dois mudou, no caso o velho. E esse daqui é a nova inovação, né, a inovação aí do jogo, que eles estão praticando, e ele vai lançando essa semana, certo? Então você tem que fazer o quê? Mano, você tem que farmar, por que farmar? Tem que sempre farmar, né, mano, é uma coisa... Nossa, tem Orbis também aqui, que massa, né. Você tem que farmar, mano, por que farmar? Farmar no caso os itens coletáveis aqui, mano. Dez as sete Orbis aí que tem, e mais ou menos, deixa eu ver, deu o quê? Ué, deu pra apertar aí aqui do nada. Ou foi um raio? Não, não dá pra apertar nada, esquece. Ou seja, você tem que pegar os itens coletáveis, tanto os baús, achar os baús aí na ilha, É, achar também, ó, as ilhas peras que nem acabei de achar. Os baús eu já peguei, os dois baús que eu achei pra cá. Eu não sei identificar os outros baús, mas tem que ter um jeitinho de ir pra lá, ó. Porque lá tem mais pedaços pra explorar, mano. Como vai pra lá? Eu não faço a mínima ideia, cara. Eu realmente não sei, mano. Não sei se você pulou numa árvore, o que que é, ou é como se pulou em algum NPC que vai te dar um pulo mais alto. Cara, não faço a mínima ideia, mano, de como faz isso. Mas deve ter gente já descobriu como explorar pra lá, né? É só você pesquisar e xabral, né, mano? E ser feliz. Tem um negócio lá que eu quero conversar ainda, mas não consegui ainda, cara. Ah, tem esse cara aqui também, mano. Talvez ele ajude nós nessa passanha. Acho que não. Deixa eu ver. É, avisar a outra... Tá. Hum... Eu não faço a ideia como é que vai pra lá, mano. Ainda não consegui descobrir, cara. Não, não sei se com os NPCs aí, não. Acho que não, mano. Será que tem algum repúdio desse daqui? Pra pular alto. Pá, se não der, mano, o que tem que fazer? Realmente quero muito descobrir, mano. Ah, eles colocaram ponto invisível, mano. Bora, bora, bora. Eu quero descobrir. Cada vídeo vai ser uma tentativa de descoberta, né? É um ponto invisível lá naquela pedra lá, tá vendo? Tem coisa invisível, mano. Ou seja, você tem que usar as pontes invisíveis pra acessar as outras partes do mapa. Nossa, mano. E tem que fazer toda a vida isso. Eu já vi gente aqui morrendo pra cá. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Tem a ponte invisível aí, mano. Opa. Aí de novo. Nossa, passa a camada em tudo. Nós vamos usar o ponte, né, mano? Nossa, a partir de cima. Ó. É pra ir. Não, aí cai. Tá certo. É pra cá. Ou pode descobrir o mesmo pedacinho. Não. Nossa, o planilha fica bugado. Ficou bugado. Ah, mano. Cai de novo. Nossa. Tem que pular pro lugar certo, mano. É muito complicado. Aí. Estamos quase lá. É pra cá? Não. Nossa, mano. É só sair pulando, né, cara? É só sair pulando que nem um canguru que uma hora se acerta. Nossa, tá quase chegando, hein. É só sair pulando que uma hora se acerta por causa que vai chegando mais perto aí do negócio. E aí ele vai tentar pegar um lugar aí que já tem. Nossa, mano. É horrível essa pontezinha aí, cara. Tá. É mais virando mais pra cá. Ó. Já acaba aí. Opa, passei reto. É horrível essa pontezinha aqui invisível, cara. O cara ajudiu demais, é. Nossa, o cara ajudiu demais, mano. Com essa ponte invisível aí, mano. Passa a minha ideia, cara. Como é que passa? Vou tentar acertar a parte aí de terra aí do lugar, mano. Aí, consegui, consegui, consegui. Nossa, mano. O cara ajudiu demais. Já vamos catar a nossa segunda orb aqui. É só dar o jeitinho, mano. Bora, bora. Duas orbes coletadas. Tem um total de sete orbes aí. Ele realmente deixou aquela orb lá, mano. O pessoal correr atrás da orb, mano. Nossa, mano. Ó, a segunda parte aqui no mapa. Segunda parte aqui no mapa. Legal. Eu achei que tem que ganhar algum poder, mano. Sei lá. Plauto. Mas não. O negócio é na marra mesmo, mano. Esquece, mano. Ih, poderzinho, mano. Poderzinho não, né. O negócio é na marra mesmo. Se tem como ir pra cá, talvez tenha uma coisa. Não, daqui você não passa nem a... Nem carla catuça. Bora, bora. Voltar. Bora explorar que deve ter pelo menos um baú aqui de graça, mano. Não é possível que ele escondeu tudo. Ai, coitado de nós, hein. Um baú, pelo menos, mais uma... Espera aí. Ele não deve ter escondido a maior parte das coisas tudo aqui, mano. Pra cá. Porque aí seria mais difícil de o pessoal chegar até aqui. Então, já seria um lugarzinho legal, mano. Pra esconder as coisas. Se é que esse é o meu pensamento, né. Se ele pensa do mesmo jeito... Eu acho que não. Até agora não encontrei nada, mano. Será que um desses lugares de lava não deve ter? Ah lá, um baú lá atrás escondido, ó. Você viu? Então, você tem que ir atrás desses baús aí, mano. Vou lá mostrar pra vocês aí. Consigo mostrar uma orb e um baú, mano. Aí sim. Agora só falta eu descobrir o que é que chega até lá em cima, né. Pronto. Já consegui. Mais um baúzinho. Olha isso que aparece. Aqui, ó. Bad or dead. Você conseguiu pegar um drop. Cara, eu não sei se drop é alguém em pés. O que que é, mano. Mas tem chance, né. Eu não acredito que ele botasse essas coisas tudo por inutilidade, mano. Eu acredito que tem alguma coisa aí, cara. Será que não tem alguma coisa aqui, não? Bora, bora ver. Se não tiver nada, já serve pra... Pra não estar... Conseguir ver as coisas daqui. Tem que poder ter uma orb pra cá, né. Deve ter uma orb nesses vulcões aqui. Tem muito lugar pra explorar, cara. Tem muito baú pra catar, mano. Tem muita coisa pra fazer nesse jogo aqui, cara. Pô, de explorar no caso, né. A hora que você consegue catar tudo. A hora que você consegue catar tudo, aí acabou, mano. Acho que não volto mais pra lá, não, né. Nossa, mano. Então eu vou ter que passar o porco de tudo de novo, cara. Nossa, não acredito que eu consegui pegar o bugado, né. Tá, nessa parte não existe um negócio de matar, mano. É. Realmente eu vou ter que fazer isso, mano. Vou ter que voltar lá pra vir tudo de novo, cara. Nossa, mano. Olha isso, cara. O bugzinho bom. Cara, eu vi lá naquela árvore também tem uma passagem visível. Tem que ter mais coisas pra lá também. Tem muita coisa pra explorar, mano, nesse jogo aqui. Vocês não têm noção, mano. O negócio... É tipo assim, explorar no caso pra pegar os bolsos por enquanto, né. Tem uma grande quantidade. E você tem pouco dia pra fazer isso, entendeu? Não tem um ou dois, três dias, cara. Não. É, no caso, tem um, dois, três dias, no caso. É muito isso daí, mano. Você tem um, dois, três dias aí, mano. Se você vai dar conta, mano, espero que dê. Porque se não der... Se não der, né... Aí já era. Eu vi gente aqui, mano. Pelo menos no caminho. Agora, se realmente é por aqui que passa, eu não faço por aqui. É que ele vai botar só... Só os negócios visíveis. Ela tenta pular também, ó. Não, não é. Aí eu botei aqui. Então explore, mano. Explore mesmo, hein. Então é muito obrigado assistir o vídeo aqui. Que deixa o like no canal pra... Se inscrever no canal. E é isso, mano. Paulo, valeu. E até a próxima. E aí E aí Tchau, tchau.